Pois é, gente, a Simone Mendes também tem feito alertas aí sobre os problemas psicológicos dos artistas, tá? E ela disse e falou em prisão. A informação foi publicada na coluna da Fábio Oliveira em que a Simone Mendes fez um desabafo numa entrevista divulgada pelo Conceito Sertanejo nessa segunda-feira. A cantora afirmou que os artistas, eles vivem, gente, numa prisão sem grades e detalhou sua percepção que ela tem da profissão. Ela disse assim, tem uma ideia de que retrata a vida do artista. A gente vive numa prisão sem grades. Nossa cadeia é o quarto e o camarim. Chegamos em uma cidade e nossa produção é como uma carcereira que me tranca dentro do quarto. Depois eu vou pro camburão, que é o carro que me leva até o local do evento, e em seguida de volta pra prisão. A condicional é ver a multidão subir no palco e me alegrar um pouco, tomar um banho de sol. Por isso falo que é uma prisão sem grades, disse ela. Ela não mentiu, né, gente? Esse procedimento é o mesmo que ela faz e que todo artista tem que fazer a cada show. Recentemente, inclusive, conforme informações que o portal do Léo Dias tinha divulgado, a Simone voltou a morar com a Simária em sua mansão por motivos de saúde mental da Simária. O convite teria partido do próprio Cacá Diniz, que é o marido da Simone, pra que a cantora se juntasse aos dois, né, na mansão da família. A dupla, é bom lembrar, se separou no dia 18 de agosto de 2022, em meio a indiretas e momentos conturbados amplamente acompanhados pela imprensa. Na época a gente falou muito sobre isso aqui, né? E aí, gente, ela disse o seguinte, olha, nós temos que tomar muito cuidado com essa vida louca que a gente leva. Não há nada melhor do que voltar pra casa e ter um colo. O sucesso, quando chega, tira muitas coisas boas das nossas vidas. Por isso, o Gustavo Lima vai aos botecos e tenta ser gente, tomar umas de boa, teria dito ali a Simone durante essa entrevista. Gente, e outra coisa, até mesmo o fato de dar entrevista é um processo que a pessoa tem que fazer mesmo quando ela não tá afim, né? Porque faz parte do game, faz parte do jogo. Então, assim, é curioso que a nossa live hoje tá falando muito sobre saúde mental, né? É saúde mental de artistas, mas saúde mental, nossa saúde mental também, né? Sobretudo você que acompanha o Bora Comentar, sobretudo você que tá aqui diariamente comigo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a maneira como a gente cuida da gente. Por isso que é sempre bom fazer um exercício físico, uma meia horinha, dar uma relaxada. Uma respirada, soltar o ar, né? Isso tudo é importante porque desacelera esse ritmo maluco que a gente vive nos dias de hoje, não é isso? Muito bom. A Alexia Gomes falou que a gente tá vivendo numa prisão. E a Carol Gomes tá falando que é o preço que se paga por ser famosa. Ainda bem que tem condições, né? De procurar ajuda, ter uma ajuda psicológica, psiquiátrica, enfim. Inclusive, gente, a gente tem visto, né? Mais e mais artistas vindo a público falar que estão em quadros de depressão, né? E é quando eu falo pra vocês que o dinheiro, ele não é sinônimo de felicidade e de saúde, tá? O dinheiro é sinônimo de uma vida confortável. Mas o dinheiro não traz e não é sinônimo de felicidade e de saúde em todos os casos, né? Até porque com o dinheiro vem os problemas. É sempre bom lembrar isso, né? A prova disso, a Deolane, lá da Fazenda, né? Aquela coisa toda, aquela temporada que a gente viu, foi diagnosticado com depressão. E ela disse que está tomando 14 remédios. 14 remédios. Eu não sei se diariamente, mas 14 tipos de remédios, pelo que eu entendi. Então, assim, a depressão é um negócio muito, muito, muito sério. E tem que ser encarado com esse peso. Porque a depressão, gente, ela tira da pessoa a vontade de fazer uma série de coisas que ela já fazia antes e amava, né? Então, é uma questão muito complicada. Eu sei que muita gente, inclusive, que me assiste, você que me assiste, pode estar passando por uma situação difícil como essa. Pode estar enfrentando uma crise. Pode estar num momento complicado. Mas se apegue ao fato de que você tem saúde. Que você está viva. Que você é linda. É maravilhosa. E que você vai passar por isso. Que sempre vai ter um dia melhor do que o outro. Vai ter um dia que vai ser mais pra baixo. Vai ter um dia que você vai estar melhor. Mas o mais importante é você sempre se apegar na ideia de que o melhor está chegando. E sempre vai estar chegando. Independente da idade, tá? Independente do que seja. Então, espero que todo mundo que esteja passando por uma situação complicada como essa, possa dar a volta por cima. E saiba que você não está sozinho, não, tá? Muita gente passa pela mesma situação. E a gente está aqui para mandar e injetar uma dose de alegria no seu dia. Se você der uma risadinha que seja, já está ótimo. Certo? A saúde mental tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Etivieira, você disse tudo. Carol Miranda, temos que procurar um psicólogo. Fazer o que gostamos. Praticar o exercício. Hoje em dia é bem difícil. Pois é. Quem não pode procurar ajuda psicológica porque é caro. Pode também fazer um exercício físico. Acompanhar e procurar o CVV, né? Que é Como Vai Você, que é uma galera que sempre está aí disposta a ajudar outras pessoas. Um serviço 24 horas gratuito que você encontra pela internet. Tá bom? Depressão é a falta de nós mesmos. Doamos muito de nós aos outros e acabamos nos frustrando, disse a Ângela Pertielle. Pois é, Ângela. Mas vamos dar a volta por cima, mulher. Vamos animar isso aí, tá certo? Muito bem, meus amores. O que você achou dessa fala aí da Simone? Forte, né? Quero saber o que você tem a dizer. Comenta e deixa o seu like, tá bom? Se inscreva no canal aí também se você ainda não deixou o seu botão de se inscrever ativadinho.